O ERD 2025, segundo exame de qualificação, uma questão sobre o assunto cinética química, incluindo a velocidade das reações, eu acho que você vai se amarrar. Eu sou o Roberto Mazei e você está no canal Química com Arte. Uma questão que o cara dava um gráfico, mostrava uma reação elementar, mas que tem uma curva com função que não é linear. Maneira a questão que eu resolvo para você, se liga só, bora lá. O ERD 2025, segundo exame de qualificação, questão 8. A reação química elementar de decomposição do dióxido de nitrogênio, representada a seguir, é um exemplo de modelo cinético não linear. Ele mostra, então, a reação do 2NO2, se decompondo em 2NO mais O2, tudo no estado gasoso. Observe no gráfico a variação da velocidade dessa reação, em função da concentração de dióxido de nitrogênio. Ele mostra, então, o gráfico, que é muito importante você interpretar isso. No eixo do X, a concentração do NO2 em mol por litro, molaridade, e no eixo do Y, a velocidade da reação em mol por litro por segundo. Considerando os dados, a constante cinética da reação em litro por mol por segundo corresponde a, e ele, então, te fornece as alternativas. Questão maneira, e aqui é importante você lembrar, gente, uma coisa interessante, que se essa reação é uma reação do tipo ilimintar, o que quer dizer que a expressão cinética, segundo a lei da ação das massas proposta por Goldberg-Wagg, segue ao coeficiente reacional. Ou seja, vou fazer um zoom para você ver melhor. Esse número 2 aqui vai ser considerado uma expressão cinética, e a expressão cinética vai ser dada por V igual a K, e esse K, entenda, é a constante cinética, que multiplica a concentração molar, mol por litro, dos reagentes. Repara que, nesse caso aqui, o reagente é o nosso amigo em O2, a concentração molar do em O2, elevado a um expoente que é igual ao coeficiente na reação devidamente balanceada. Então, aqui você vai levar ao quadrado. Cara, agora é a parte mais fácil, mas você tem que tomar muito cuidado. Você tem que escolher pontos no gráfico que sejam muito bem definidos, com valores muito claramente definidos, então você, O melhor ponto, gente, na minha opinião, é esse aqui, se liga só. Você tem a concentração mol-litro, que é de 0,2, tá ligado? E você tem também, nesse ponto aqui, olha só, a velocidade da reação dada no eixo Y. Você só vai substituir ali. Ó, velocidade, vale quanto? 0,02. Igual a K, que é a nossa constante cinética. que multiplica a concentração mol-litro do NO2, que, nesse caso aqui, vai ser esse 0,2, que está nesse ponto. 0,2 ao quadrado. Não esquece dessa conta, né? Então, aí, a continha, agora você mata a molha, ó. 0,02 é igual a constante cinética 0,2 ao quadrado 0,04. Isso aqui, então, você vai fazer esse algebrismozinho. K, que é a constante cinética, fica do lado de cá. E esse 0,04 vai para o outro lado. Vai ficar 0,02 sobre 0,04. Isso aqui, gente, você vai brincar com aquele joguinho das onomatopédias, né? Ticum, 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 ticum. 2 sobre 4, 0,5. Que você vem aqui, sem sombra de dúvida, e marca na letra C de câimbra. Ticum. Que estão maneira, curtir. Se você curtiu e não está inscrito no canal, considera se inscrever, aciona as notificações, que sabe tudo que está rolando por aqui. Porque eu vou te falar, o canal é o maior ferro para qualquer vestibular brasileiro. E eu te vejo na próxima. Valeu, até lá. E aí